Nesse momento, Eduardo aproveitou a oportunidade para revelar seu verdadeiro eu. Nunca te amei. Todas as emoções eram falsas, proferiu antes de sair apressadamente, como se suas palavras fossem o encerramento de um capítulo em suas vidas. No entanto, Adriana apenas sorriu em resposta, sem proferir uma palavra sequer. Eduardo, por outro lado, não estava disposto a desistir facilmente de manter Adriana sob seu domínio. No mesmo dia do divórcio, ele havia ligado para Adriana com ameaças veladas. Não conte com o apartamento, eu o registrei novamente. E se precisar de dinheiro, posso emprestar. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Adriana estava vivendo uma situação que a levava direto ao divórcio. Ela se encontrava em meio a uma encruzilhada emocional, onde a perspectiva do divórcio se tornava cada vez mais real. As tensões haviam aumentado de tal forma que Adriana mal conseguia compreender completamente a situação em que se encontrava. Para ela, ainda parecia possível manter o relacionamento que tinha com Eduardo. Afinal, eles compartilhavam uma história de cinco anos juntos, e antes disso, não havia ocorrido qualquer mal-entendido significativo que pudesse ter previsto esse desfecho. No entanto, a realidade cruel acabou por se impor. Seu esposo, Eduardo, saiu completamente do controle e anunciou suas intenções de divórcio de forma direta e impiedosa. Em um momento de confronto, ele disse As palavras de Eduardo eram carregadas de peso e desespero, enquanto ele enfatizava que ela não conseguiria nada com o divórcio, deixando-a sem casa e sem dinheiro. Adriana se viu diante de um abismo de incertezas, e as palavras do marido não eram vazias, especialmente porque Adriana era uma dona de casa e não era a verdadeira proprietária da casa onde moravam. Apesar da situação caótica, Adriana ainda mantinha uma fé inabalável na inviolabilidade das tradições familiares. Ela se agarrou a essa crença enquanto tentava lidar com a reviravolta devastadora em sua vida. Foi somente quando seu marido estava ausente, no trabalho, que sua irmã veio visitá-la. Juntas, começaram a planejar o que Adriana faria a seguir, na tentativa de reerguer sua vida desmoronada. Sua irmã, compreendendo a gravidade da situação, sugeriu que Adriana ficasse temporariamente em sua casa, pois acreditava que o marido de Adriana, Eduardo, provavelmente não se oporia, especialmente porque gostava dela. No entanto, também enfatizou a necessidade premente de Adriana procurar emprego para conseguir alugar um apartamento, estabelecendo as bases para sua independência futura. Tabata estava certa ao sugerir um refúgio temporário, pois isso era comum em casos como o de Adriana. No entanto, Adriana não poderia se dar ao luxo de pensar apenas no presente. Determinada a enfrentar o futuro, Adriana finalmente elaborou um plano de ação para enfrentar o iminente divórcio. As perspectivas que antes a assombravam agora se transformavam em desafios a serem superados. Mesmo que seu marido pudesse privá-la de muitas coisas, incluindo sua honra e respeito, Adriana decidiu recorrer aos seus laços sociais após o divórcio. Ela sabia que precisava se apoiar na rede de amigos e contatos para se reerguir. A audiência, marcada para segunda-feira, estava se aproximando, dando a Adriana o tempo necessário para se preparar para esse passo importante. Ela decidiu visitar uma amiga que havia se comprometido a ajudá-la a encontrar trabalho. Sentadas na cozinha, as duas amigas compartilharam suas experiências e pensamentos sobre relacionamentos. Adriana não pôde deixar de elogiar a sorte de sua amiga, que havia conseguido se afastar de seu ex-marido em paz, ao contrário de seu próprio caso, onde enfrentava constante assédio e acusações infundadas. Mas o passado estava agora no retrovisor, e Adriana já estava aberta a um novo relacionamento. Ela expressou sua gratidão à amiga por todas as informações e orientações recebidas e aproveitou para perguntar sobre o progresso da busca por emprego. Sua amiga, já tendo conversado com o chefe, afirmou que muito provavelmente havia uma vaga disponível para Adriana. No entanto, a conversa tomou um rumo inesperado quando sua amiga lembrou de um detalhe interessante. Em uma noite passada juntas em um café, o diretor da empresa estava presente e demonstrou interesse por Adriana. Ele fez várias perguntas sobre ela e demonstrou um interesse genuíno que não passou despercebido. Essa notícia fez Adriana sentir uma mistura de emoções, enquanto o divórcio deixava de ser apenas uma formalidade e se transformava em uma oportunidade de transformação em sua vida. Adriana decidiu manter esse segredo, guardando-o como uma surpresa para seu ex-marido enquanto se preparava para um novo capítulo em sua vida repleto de possibilidades. Adriana, aconselhada por sua amiga, tomou uma decisão que envolvia suas economias e visava algo novo e belo em sua vida. A escolha que fez teve um desdobramento interessante, pois, mesmo diante da eminência do divórcio, ela permaneceu sob o mesmo teto que Eduardo, seu marido. Era uma convivência que já estava repleta de tensões e desconforto. Naturalmente, seu marido notou essa mudança e expressou sua insatisfação de maneira veemente. A situação era complicada, pois, embora não tivessem formalmente se separado, Eduardo já havia encontrado uma substituta para Adriana em sua vida. Ele lançou palavras ásperas. Nada de bom para você, querida. Em breve, você não terá vontade de se divertir ou sorrir. Você vai ficar vazia, mantendo um tom amargo. Eduardo, no entanto, estava completamente alheio às verdadeiras razões pelas quais Adriana estava se arrumando. Se ele soubesse para quem ela se aprontava, talvez tivesse considerado a possibilidade de uma reconciliação. Na véspera de um fim de semana, a mãe de Adriana convidou para passar um tempo na casa de campo da família, onde planejaram um pequeno evento. A filha concordou prontamente e viu nisso uma oportunidade para usar o seu novo traje, que havia sido cuidadosamente escolhido para a ocasião. Quando os olhos da mãe encontraram Adriana vestida tão elegantemente, a senhora Marta, surpreendida, ficou momentaneamente sem palavras. Pela primeira vez, ela via sua filha de bom humor em meio a toda a turbulência emocional causada pelo divórcio iminente. A mãe comentou. Te vejo de muito bom humor. Afinal, o divórcio não parece te afetar. Além disso, tenho a impressão de que você não tem medo. Adriana concordou com um aceno de cabeça e compartilhou seus pensamentos. Mamãe, em breve, não terei que me humilhar diante de Eduardo. Deixarei o apartamento para ele, mas encontrei uma saída. Nessa conversa, o pai de Adriana apareceu com seu reluzente Porsche, interrompendo o diálogo. Com um gesto convidativo, ele a chamou para se juntar à mesa, afirmando que ela brilharia mais tarde durante o evento. Após a refeição, Adriana e sua mãe entraram na casa e temporariamente esqueceram a discussão sobre o divórcio. No entanto, quando os convidados se despediram e o silêncio voltou a reinar na casa de campo, a senhora Marta retomou o assunto com uma expressão séria no rosto. Não esqueça que ele não só pode deixar você sem apartamento, mas também privá-la de dinheiro. Pelo que eu entendi, vocês tinham economias conjuntas. Adriana, ainda mantendo parte de seus planos em segredo, concordou com sua mãe. Ela estava determinada a compartilhar toda a verdade quando tivesse a absoluta certeza de que estava fazendo a coisa certa. Por enquanto, sabia que precisava comparecer a uma entrevista e descobrir qual vaga de emprego estava disponível. O divórcio estava marcado para segunda-feira, um dia que parecia ter sido escolhido pelo destino, uma vez que coincidia com o dia em que ela deveria comparecer à empresa. No entanto, a sorte estava ao seu lado, pois havia uma diferença de três horas entre esses eventos. Essa pausa possibilitou que Adriana fosse à entrevista com o diretor da empresa. O empresário responsável por conduzir a entrevista se chamava Renato. Ele a recebeu com um sorriso astuto e começou a elogiar o que ela vestia naquele dia. fazendo uma comparação com seu traje atual. Elogiou o vestido que ela usava e ensinou que realmente estava precisando de um assistente, dadas as múltiplas tarefas que acumulava na empresa. Adriana entendeu a dica e respondeu com confiança. Bem, estou acostumada a ajudar. Eu estava ajudando meu marido quando ele ficou desempregado. Durante quase seis meses, nossa vida girou em torno do meu salário. A cada dia, eu assumia a responsabilidade financeira da casa, sustentando tanto a mim quanto ao meu marido. Era um período em que nossa relação parecia estável e tranquila, e a confiança mútua nos sustentava. No entanto, como a vida gosta de nos surpreender, tudo mudou há uma semana. Foi nesse momento que meu marido anunciou que iria pedir o divórcio, abalando as estruturas do que antes considerávamos uma união sólida. Renato aparentou ficar preocupado com a notícia. Ele, com uma expressão séria no rosto, compartilhou suas dúvidas. Talvez tudo se resolva e ele mude de ideia. A esperança de Renato era palpável, e ele buscava o melhor para Adriana. Ela, por outro lado, estava afundando em um mar de incertezas e medos. Naquele momento, Adriana olhou para o relógio ansiosamente, sentindo que o tempo se arrastava. A tensão estava no ar, e o peso da situação era avassalador. A cada minuto que passava, seu coração parecia bater mais forte. Sinto muito, Renato, mas preciso ir ao tribunal hoje. Meu marido e eu estamos nos divorciando, Adriana explicou, se levantando da cadeira. O diretor, que estava observando atentamente, pareceu surpreso com a notícia. Cinco minutos depois, um funcionário se aproximou de Renato e fez um comentário. Bom, Renato, você tem um talento para encontrar beleza. O elogio era direcionado a Adriana, e ela se sentiu lisonjeada com as palavras. O diretor, então, acrescentou. Ela não é apenas bonita, tem algo que falta a outros funcionários. Adivinha do que estou falando? As entrelinhas de sua fala deixavam claro que ele se referia a outras qualidades além da aparência. O funcionário ponderou por um momento, e depois o diretor respondeu. Isso é exatamente o que você não sabe. Estou falando de sinceridade e sabedoria. Com uma assistente assim, nossa empresa só tem a ganhar. As palavras dele foram o reconhecimento do valor que Adriana traria à empresa, além de a encherem de gratidão. Enquanto o processo de divórcio avançava, Eduardo começou a mostrar seu lado mais desagradável e insolente. Ele ainda não tinha conhecimento de que Adriana havia encontrado uma saída para a sua situação. Em apenas duas horas, o juiz pôs fim ao relacionamento, oficializando o divórcio. Já não era necessário fingirem que eram um casal, e a verdade veio à tona. Foi nesse momento que Eduardo aproveitou a oportunidade para revelar seu verdadeiro eu. Nunca te amei. Todas as emoções eram falsas, proferiu antes de sair apressadamente, como se suas palavras fossem o encerramento de um capítulo em suas vidas. No entanto, Adriana apenas sorriu em resposta, sem proferir uma palavra sequer. As revelações sobre o ex-marido já não a afetavam. A relação havia ficado para trás, e ela estava pronta para abraçar uma nova vida, repleta de possibilidades e felicidade. Eduardo, por outro lado, não estava disposto a desistir facilmente de manter Adriana sob seu domínio. No mesmo dia do divórcio, ele havia ligado para Adriana com ameaças veladas. Não conte com o apartamento, eu o registrei novamente. E se precisar de dinheiro, posso emprestar. Suas palavras eram uma tentativa de intimidá-la, mas ela já não estava em suas garras. Adriana riu pelo telefone e lhe disse com firmeza. Gaste seu dinheiro ou, melhor ainda, invista em uma amante. Nenhuma mulher em sã consciência se envolverá com você. As palavras que ela proferiu refletiam sua nova confiança e independência. Ingenuamente, Adriana havia aceitado se casar com ele no passado, mas agora, com apoio das pessoas ao seu redor, via as coisas como elas realmente eram. O apartamento não a assustava mais. Mas ela estava determinada a não ficar sem um teto sobre sua cabeça. Dando um suspiro de alívio, decidiu que precisava agir imediatamente para garantir sua independência e prosperidade futura. No dia seguinte, Adriana fez uma ligação importante. Entrou em contato com o diretor da empresa onde ela trabalhava e marcou um encontro para discutir seu futuro profissional. Renato, o diretor da empresa, chegou com cinco minutos de atraso, trazendo consigo um modesto buquê de tulipas. Ele se desculpou pelo atraso e explicou. Eu não soube até o último momento como terminaria o seu julgamento, então comprei essas tulipas como um gesto de respeito. Seu gesto gentil e atencioso a fez sorrir, e ela agradeceu pela consideração. Respondeu com um sorriso sincero. Não tem problema, eu realmente gostei delas. Mas vamos falar sobre meu trabalho. Após nossa última conversa, percebi que você não precisa apenas de uma secretária, mas de uma assistente. Eu cumpro minhas responsabilidades sem queixas, mas também peço que não me subestime em relação ao salário. As palavras de Adriana refletiam sua determinação em buscar reconhecimento e igualdade no ambiente de trabalho, aproveitando a oportunidade que se apresentava diante dela. Ela pronunciou essas palavras com clareza e confiança, mas em seu coração, a ansiedade estava presente. A ansiedade era um eco das incertezas que haviam atormentado antes de sua conversa com o diretor. Naquela manhã, Adriana decidiu dar um passo em direção ao desconhecido e apresentar sua proposta ao diretor da empresa onde trabalhava. Ela tinha esperanças de que ele aceitasse sua ideia e lhe oferecesse uma oportunidade única. Queria ver a reação do diretor e não demorou para obtê-la. Seus olhos ansiosos observaram atentamente as feições do homem, tentando captar qualquer sinal de sua resposta, ele se mostrou disposto a aceitar sua proposta, o que a fez sentir um alívio profundo. Afinal, sua coragem havia valido a pena. Quanto ao salário, não seria apenas uma quantia simbólica. Seria uma remuneração completa, abrindo portas para um futuro mais promissor. Adriana só veio a entender o verdadeiro significado disso após começarem a se encontrar, quando percebeu que sua vida estava prestes a mudar de maneira significativa. Antes disso, ela ainda precisava manter comunicação com Eduardo e fazer pedidos de ajuda, uma ligação incômoda com seu passado que estava longe de ser encerrada. Após o café, Renato a levou a um apartamento de serviço. Adriana não esperava que seu problema de moradia fosse resolvido tão rapidamente. O diretor entregou as chaves e logo partiu, deixando-a à vontade para explorar e se instalar. Acomode-se por enquanto. Se precisar de algo, me ligue. Estou sempre disponível. Virei pessoalmente ou enviarei um assistente, ele assegurou, transmitindo confiança em sua decisão. Renato partiu e Adriana ficou de pé próxima à entrada com as chaves em mãos. Um dos vizinhos se aproximou dela, percebendo que estava tendo dificuldades com o acesso ao prédio. Ele era um homem amigável, pronto para ajudar. Espere, eu abro o portão para você. Não seja tímida. Se esquecer, eu explico. O apartamento do senhor Renato fica no terceiro andar, ofereceu ele, estendendo a mão para mostrar seu gesto de gentileza. Com um sentimento de excitação e incerteza, Adriana subiu ao apartamento e o destrancou com uma das chaves fornecidas. Assim que adentrou, reparou que apartamento em si era uma surpresa agradável. As paredes estavam pintadas com cores suaves, e o mobiliário era moderno e elegante. Adriana se sentiu imediatamente em casa, mesmo que temporariamente. Entretanto, seu nariz foi envolvido pelo aroma de colônia masculina, uma fragrância fresca e peculiar, além de algo mais, como o cheiro característico de uma residência em uso. Descobriu que o apartamento não estava vazio, e aquilo a surpreendeu. Sua mente começou a girar, imaginando quem poderia estar ocupando este espaço quando ela não estava presente. Decidiu entrar em contato com Renato para esclarecer a situação e entender melhor esse mistério. Renato, há mais alguém usando o apartamento. Você me disse que era um espaço de escritório, mas parece que está sendo frequentemente ocupado, ela comentou, buscando uma explicação plausível. O diretor confirmou que ocasionalmente ele próprio usava o lugar, embora não com muita frequência. Tranquilizou-a, assegurando que isso não deveria constrangê-la, já que o apartamento possuía mais de uma sala, além daquela pelo corredor. Adriana se acalmou um pouco, mas ainda estava curiosa sobre a utilização real deste espaço. Enquanto explorava o apartamento, Adriana começou a especular sobre se alguém mais poderia estar frequentando o local. Sua mente divagou sobre a possibilidade de que alguém o tivesse adotado como um esconderijo para futuros encontros ou reuniões confidenciais. Ela examinou detalhadamente cada cômodo, observando seu estado geral e os objetos pessoais que estavam ali. Cada cômodo estava bem mobiliado e equipado com o necessário para o dia a dia, além de ser adequado para reuniões comerciais ou de trabalho. A sala de estar era elegante, com poltronas confortáveis e uma mesa de centro de vidro. A cozinha estava equipada com eletrodomésticos modernos, pronta para atender às necessidades culinárias de qualquer pessoa. O quarto principal tinha uma cama king size, luxuosamente arrumada com lençóis de alta qualidade. Ao abrir o refrigerador, sua surpresa foi notável. A quantidade de alimentos e guarias ali presentes era surpreendente, mais do que suficiente para um mês. A data de validade de muitos produtos indicava que tinham sido comprados recentemente, o que só aumentava o mistério sobre a frequência de uso daquele lugar e por que havia tanta comida. Adriana percebeu isso pelas etiquetas nas latas e embalagens, tentando decifrar os hábitos alimentares do ocupante do apartamento. Enquanto ela ainda estava maravilhada com a fartura, seu telefone celular tocou, interrompendo seus pensamentos e trazendo-a de volta à realidade. Do outro lado da linha estava Eduardo, e pela primeira vez, ela se referiu a ele pelo nome. Ele ligou para saber como ela estava se virando sem dinheiro e sem um lugar para ficar. Sua resposta foi calma e autoconfiante. Estou bem. Vou preparar uma salada ou talvez algumas ostras e camarões. Ela estava determinada a não revelar todos os detalhes de sua nova situação para seu ex-marido, mantendo uma postura de independência e confiança. Intrigado, Eduardo perguntou como ela havia conseguido resolver seus problemas tão rapidamente onde estava agora. Ele também quis saber sobre as delícias culinárias que ela havia mencionado. A Adriana explicou. Estou morando em um apartamento de três quartos. É bastante oficial, e talvez eu me encontre com o diretor. Suas palavras eram vagas o suficiente para manter um certo mistério, deixando Eduardo curioso e incerto sobre os detalhes de sua nova vida. Consegui um emprego como assistente do diretor de uma grande empresa. Agora, não preciso mais passar a noite na rua e não tenho que pedir dinheiro a ninguém. Ah, Deus! Mais de uma semana se passou desde aquela conversa inicial. Adriana se integrou com sucesso à atmosfera da empresa, como prometido por Renato. Ele lhe ofereceu um salário sólido, e ele só foi ao apartamento uma vez, uma medida que demonstrava a confiança que tinha nela. Com o tempo, eles se acostumaram um ao outro, e finalmente, ele se mudou para junto de Adriana, estabelecendo uma relação de trabalho mais próxima e pessoal. Agora, ela não precisava mais recorrer aos serviços dos taxistas, já que o diretor tinha seu próprio motorista e eles chegavam juntos em seu carro particular, ou seja, o diretor em conjunto com sua assistente, evidenciando a cumplicidade entre eles. Seu ex-marido, por outro lado, estava completamente consumido pela raiva. Ele estava tão furioso que parecia pronto para arrancar os cabelos da cabeça, uma imagem vívida do seu estado emocional doentio. Ele ainda precisava sentir que estava subjugando alguém, humilhando alguém para se sentir bem. No entanto, Adriana já havia planejado antecipadamente como escapar da situação. Ela não precisava depender de ninguém para sobreviver, revelando sua independência e determinação. Seus pais a elogiaram por sua excelente escolha, mas ao mesmo tempo expressaram preocupação, uma mistura de sentimentos que eles compartilharam. Ela até poderia ter dito na última visita à casa de campo que estava tudo bem com ela. Eles estavam preocupados com seu bem-estar. Adriana os tranquilizou e prometeu apresentá-los em breve a Renato, estabelecendo uma perspectiva otimista para o futuro. Diante dela, havia novos horizontes e sucessos, e ninguém poderia culpá-la por suas decisões rápidas, um reconhecimento de que ela estava construindo um novo caminho. Adriana encontrou uma saída e não se tornou uma refém das circunstâncias quando seu marido a deixou na rua, sem dinheiro. Muitas mulheres enfrentam situações semelhantes na vida, mas nem todas conseguem encontrar uma saída e colocar seus ex-maridos em seus devidos lugares. Portanto, é digno de louvor e honra aquelas mulheres que sabem como se sustentar e lutar por si mesmas, um tributo a todas as que perceberam e triunfam em momentos desafiadores. Você já se viu em uma encruzilhada na vida, onde tudo parecia perdido, mas uma reviravolta surpreendente transformou completamente o jogo? Compartilhe sua experiência ou nos diga o que você faria se estivesse no lugar de Adriana. Como você lidaria com as reviravoltas do destino? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora também é muito comovente e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade e até o próximo vídeo!